Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, pessoal que está aqui na galeria, bom dia a todos. Gostaria de começar minha fala aqui, ser muito breve, citando aqui alguns pontos da PEC 241, que foi aprovada no Congresso essa semana por 366 votos favoráveis, 111 votos contrários e duas abstenções. Sabemos para você que acompanhou, você que seguiu, você que viu, sabemos que essa PEC, ela não vai favorecer nada o Brasil, não vai favorecer nada os nossos estados e municípios. Eu gostaria de citar aqui alguns pontos importantes para você que está nos acompanhando, você que acompanha um pouquinho da TV Câmara, da TV Senado, veja a catástrofe que será com a aprovação dessa PEC, PEC colocada aí pelo governo golpista, governo ilegítimo, e que infelizmente as nossas gerações futuras serão prejudicadas. Gostaria de citar aqui alguns pontos importantes. Dando exemplo, se a PEC fosse aprovada há 20 anos atrás, na saúde, já o orçamento da saúde, que foi de 102 bilhões, este ano seria de 65 bilhões. Isso se a PEC fosse aprovada há 20 anos atrás. Na educação, a verba seria a mesma coisa, em vez de 103 bilhões, seria de 31 bilhões. Segurança, a PEC reduzirá brutalmente as verbas para a segurança, aumentando a criminalidade. Na aposentadoria, com recursos congelados, a saída golpista será cortar benefício como aposentadorias. Crescimento, sem investir a economia vai parar e a tendência é mais recessão e desemprego. Salário mínimo, se a PEC existisse em 2006, o salário mínimo hoje, que é de 880 reais, seria de 550 reais. Programas sociais, serão cortados ou extintos, pois deixarão de ser prioridade para este governo ilegítimo. Como será o futuro daqui a 20 anos? O Brasil será mais desigual, com muito mais pobres e miseráveis. Menos hospitais públicos e postos de saúde, planos pagos vão predominar. A educação pública de qualidade será um sonho. Só o rico terá o seu diploma. Haverá desemprego em massa, com muito indigentes nas ruas. Os pobres e as classes médias pagarão cada vez mais impostos. Riquezas nacionais serão entregues a estrangeiros a preço de banana. O país será cada vez mais endividado e independente. Aliás, mais endividado e dependente. Com tanta maldade, os conflitos sociais serão intensificados. Então, vocês vejam aí que, infelizmente, essa PEC, ela não beneficiará em nada as pessoas da classe mais pobre, as pessoas que realmente precisam, os trabalhadores em geral. Gostaria que fosse colocado aqui, por gentileza, fosse focalizado aqui o gráfico. O orçamento geral da União, de 2014, já executado, é de R$ 2,168 bilhões. Com essa PEC, cairá aí 21,8% da Previdência Social. Cairá também a transferência para estados e municípios, de 4,8%, aliás, 9,2% de transferência para os estados e municípios. Saúde, cairá 4%, na educação 3,7%, entre outros 16,2%. Isso tudo para pagar os juros de amortização da dívida, que hoje é de R$ 45,1 bilhões. Esse juro, aliás, R$ 45,1%, que corresponde a R$ 978 bilhões. Tudo isso para pagar os juros da dívida externa e da dívida que hoje o Brasil tem. Então, o que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, nós vemos que foram cortados, estão sendo cortadas várias coisas das pessoas que realmente precisam, dos trabalhadores, das pessoas pobres. E, infelizmente, como está escrito lá, falandoaverdade.com.br, a PEC 241 não mexe em salários de políticos, de juiz e nas verbas bilionárias para mídias. Isso é que é o mais triste. Ninguém faz em nada para diminuir essa questão que hoje aflige o Brasil. Enquanto os políticos lá no Senado, no Congresso, ganham milhões, e, infelizmente, é cortado do trabalhador, é cortado da trabalhadora e das classes sociais, como educação, saúde, da aposentadoria. Infelizmente, esse governo ilegítimo, com essa PEC, com certeza, o retrocesso do nosso país será grande. E, infelizmente, os deputados que votaram favoráveis, estive avaliando e verificando lá, são os mesmos deputados. A conta bateu certinho, 366 deputados votaram nessa PEC, sendo que 365 votaram a favor do impeachment da presidenta Dilma. E, infelizmente, vemos que esse país, ele está indo para um momento muito triste com esse governo ilegítimo, esse governo que colocou esse projeto para ser votado no Congresso, através de discussão em um jantar com os deputados, para a discussão dessa PEC, para que eles votassem favoráveis. É muito triste quando nós vemos essa questão na política brasileira, sendo que as pessoas mais necessitadas, elas é a que estão pagando mais caro por isso. E fica aqui o meu repúdio a essa PEC, que, infelizmente, a nossa saúde já não está bem no Brasil, infelizmente, será pior, porque cortará gastos, principalmente, da saúde, educação, segurança, transporte e assistência social. Vários programas do governo que hoje beneficiam a nossa população, com certeza, eu não digo que será cortada, mas, com certeza, vai diminuir muito e muito. Então, fica aqui o meu repúdio a essa PEC, que foi aprovada na primeira instância no Congresso, por 366 votos favoráveis, 111 votos contrários e duas abstenções. Infelizmente, é muito triste a gente ver essa questão sendo discutida no Brasil, para cortar do trabalhador, para cortar da trabalhadora. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu repúdio a essa PEC, que foi aprovada em primeira instância no Congresso. Um bom dia a todos.